Música Apinta o árbitro, rola a bola pra decisão, vale vaga na final do campeonato da Liga Bragantina do Amador 2018 Você acompanhando a partida, acompanhando nas imagens do Futebolza de Alegria da TVLBF Aqui é a falta, Romarinho pra bola, lameira com ele, a batida pro gol, a bola desfiou Pega o goleiro Mike, a primeira chance do jogo, com 1 minuto e 40, o Mike já teve trabalho pra fazer a defesa Aqui o Mirtu puxa a equipe do Pinhãozinho, Jean, na tabela, batida pro gol, a bola na trave Mirtinho domina, faz o jogando ali ponta com Turela Na direita, Turela faz o cruzamento pra área, Ferradura bateu nela Caique pro gol, Carlinhos pegou, largou, tira o goleiro, tira a zaga Petuxo subiu, Rafinha fica com o rebote Romarinho no pivô, bola na ponta, Marquinhos pro gol, a bola foi fora Bandeira pegou, impedimento Cida, onde o jogador matou com o ataque, pôs a mão na bola e o cartão não veio Aqui a bola pro Rafinha, no comando, Júlio, bateu pro gol na rede, pelo lado de fora Turela domina, faz o passe, Alex, lançamento no comando, Jean, finalizou, a bola passa Escanteio cobrado, levantamento na área, Romarinho pro gol, não bateu, fintou, levou pra perna boa na área Batida em cima do zagueiro Demorou pra finalizar o Romarinho Turela, na resposta, no contra-golpe, são quatro contra quatro Turela, fintou por dentro, mandou pro gol, bateu Mirto domina, larga a bola no comando, quarenta e três Ficamos por conta da arbitragem, pra saber os acréscimos desse primeiro tempo Júlio, Júlio Pitucho, levantou o Romarinho pro gol Gol É do Cruzeiro E que golaço do Romarinho Um golaço lindo, gol Aqui no Mário Guilherme dos Santos Fomos presenteados com uma obra de arte do Romarinho Momento foa, especial, essa é pra você, Dulustosa Que gol do Romarinho Cruzamento na área Romarinho de voleio, meia bicicleta De puxeta Do jeito que veio Ele meteu na rede, Dulustosa Que golaço, Bruno, que golaço É aquela história que todo mundo fala Se fosse cobrado ingresso, paga de novo Paga de novo E entra pra ver o Romarinho jogar E não é à toa Semana passada o Romarinho já fez um golaço assim É de voleio Mais uma vez Mostra a qualidade desse jogador Que vem sendo um dos melhores jogadores da equipe do Cruzeiro na competição Um golaço, Bruno O pessoal tá muito pilhado Joga a bola que o gol sai E saiu, Dulustosa Com certeza Falamos há pouco Olha o Jean quase devolvendo Quase devolvendo o voleio Vai pro levantamento Colocou a bola na área Cabeçada Em cima da marcação Lipe pro gol Gol É do Piauzinho Lipe Uma bomba da meia lua A bola morreu no fundo da rede O Carlinhos nem se mexeu Também não tinha muito o que fazer A bola entrou, Dulustosa Um golaço Detalhe do gol é o seguinte A bola foi alçada na área Pessoal, todo mundo subiu de cabeça pra cortar E ninguém pensou na segunda bola Aí o Lipe chegou sozinho Pegou de bate pronto E primeiro uma bomba no canto direito Do goleiro Carlinhos Seis chances Tudo igual jogão aqui No campo do São Lourenço Cruzeiro 1 Agora Piauzinho também tem 1, Bruno Positivo Porque joga fora de casa em segundo jogo O lateral cobrado Bola na área Mike pegou Largou Voltou Pituxo pro gol Em cima do zagueiro Bate e rebate Tira daqui Tira de lá Fernando não finaliza Caiu o jogador do Piauzinho na área Eita ali o goleiro Carlinhos fez uma ponte Foi buscar lá do lado esquerdo Quase quase o Piauzinho marca Cruzamento na área Caique de cabeça Bola passou por todo mundo Lançamento por dentro Paulinho Chegou a marcação Turela No comando Caique No comando Caique pro gol Gol Do Piauzinho Caique Bola no comando Lançamento 8 minutos 10 segundos Nesta segunda etapa O Turela acreditou na velocidade Acreditou no Caique E na cara do Carlinhos O Caique Fuzila meteu na rede Marca o segundo Vira o Piauzinho aqui Marca mais um Caique 2 a 1 Piauzinho aceso Nesse segundo tempo Pro Dulustosa Bate e rebate ali O pessoal do Cruzeiro Ficou achando que ia ser marcada uma falta A arbitragem não marcou nada O jogo prosseguiu A bola sobrou pro Caique De frente pro goleirão Carlinhos Aí com muita categoria Deu um tapinha na saída do Carlinhos Que nada pode fazer É o vira-vira no placar 2 a 1 Piauzinho Voltou pro segundo tempo Voltou com tudo E faz o segundo gol Bruno Gian pra falta Pro gol Espalma Carlinhos Voltou Mirtu no rebote Chega o zagueiro Tira fora Faz a jogada Por dentro O passe O árbitro não deu a falta Rafinha pro gol Bateu cruzado Chega o zagueiro Tira a bola dali Mais um escanteio Pra equipe Do Cruzeiro Já já vem o Carlos Com a 9 pro jogo No piauzinho Pra ar Cabeçada Pro gol A bola foi fora O árbitro não olha Marlaquias O Gian já saiu Faz tempo de jogo O número 9 Eu acho que deve ter dado interferência Romarinho pro gol Cai E o pênalti Penalidade máxima O árbitro marcou A alteração O juiz tem que olhar né Bruno Tem que olhar A arbitragem Vai lá Bruno Aqui o pênalti Lameira pra bola Diego Lameira Correu pra bola Bateu Gol É do Cruzeiro Diego Lameira De pênalti Meteu a bola No fundo da rede O Mike Até foi pra ela Ela balançou a rede Marca o empate Pro Cruzeiro 28 minutos 50 segundos O jogo vai Pegar fogo Agora Lustosa Grande cobrança Do Lameira O pessoal até assustou Ela bateu no ferro Lá atrás do gol Voltou Mas com categoria O goleirão foi na bola Nada pode fazer Dois a dois Dois a dois Cruzeiro que pressiona Bastante no segundo tempo Empata o jogo Tudo igual Bruno Vai lá Bruno Aqui bola no comando Kaique fez a finta Levou na área Bateu pro gol Em cima da marcação Comando Balu com Kaique Kaique ganha Fica na marcação Kaique Bateu pro gol Olha a bola do Kaique Deixou o jogo seguir Não vai atrapalhar em nada Segue o jogo Que nem fala nosso amigo Iago Chega a jogada Cartão amarelo Pro Fernando Vai ser expulso Vai ser expulso O sete do Cruzeiro Detalhe foi o seguinte Bruno Ele marcou a falta Aqui No lance O jogador número sete Do Cruzeiro Foi lá Acabou peitando A arbitragem Recebeu o amarelo Depois o vermelho Bruno Cartão amarelo Pro número quatro O Romarinho Tá certo Tem o jogo de volta Lá Bom O Romarinho Tá certo Bruno Tem o segundo jogo De volta Não volta atrás Falta um minuto Pra acabar o jogo E se tiver mais jogadores Expulsos Pode complicar Pro Cruzeiro O jogo de volta Tem tranquilidade agora Já houve a expulsão Já houve a marcação Então Põe a bola Termina esse jogo Acalma os ânimos E vai pro segundo jogo Pro Cruzeiro Tem um time muito forte E pode sim Com certeza Jogar lá em Piauzinho De igual pra igual É agora o Kaique Foi pra cima De todo mundo Vai tomar ali No finalzinho do jogo Tá chamando ali Os comandantes Pra conversar Tá chamando o Kaique O Wilson vai pra cima Jogo parado Kaique tá expulso Kaique tá expulso Kaique tá expulso De campo O Wilson vai pra cima Na minha opinião Na minha opinião Na minha opinião Bruno O Kaique Talvez não merecesse o vermelho Essa é a minha opinião Ele foi entrar numa confusão Que não era dele Ele veio aqui de bobeira Só tinha jogador de azul Ele entrou no meio Lá não tinha que ir Mas mesmo assim Mesmo assim Bruno Eu não vi Eu não vi Eu não vi algo Que pudesse A arbitragem Tá expulsando o Kaique Eu não vi Entendeu? Eu não vi Vamos conferir as imagens Depois Mas o Kaique Não deveria ter vindo Ali na confusão Mas eu não vi Eu não vi nada Que pudesse expulsar O jogador do Kaique Bruno Bom, o árbitro Acabou o jogo Acabou o jogo Faltava então Um minuto e meio O árbitro encerra o jogo Encerra o espetáculo Aqui No Mário Guilherme dos Santos Final de jogo Aqui no campo Do São Lourenço Primeiro jogo Da batalha Das semifinais Conversar com o Turela Aqui dois a dois Jogo pegado Jogo no finalzinho Conturbado Como é que saiu O pinhãozinho desse jogo? Ah, primeiramente Bom dia aí Feliz dia das mães aí Todas as mães E O time dos caras É muito forte E nosso time Tava no finalzinho Deu uma cansada ali Deu uma pregada E os caras colocaram Mais atacante Forçando a gente ali A gente tava ganhando Dois a um Os caras chegam Em empate Mas eu acho que Pra gente aqui Fora de casa Acho que foi um bom resultado E pro jogo de volta Agora É muito recente Como é que pensa O pinhãozinho Como é que vai jogar Jogando lá em casa? Então Lá na casa da gente A gente é muito forte A gente é muito forte Lá na casa da gente Só que o time dos caras É forte também Porque lá a gente vai Com força total Lá Lá a gente tá Em pinhãozinho E lá nós manda Parabéns pelo jogo aí Pelo empate E boa sorte Da sequência Valeu Muito obrigado Final de jogo Matei um papo com ele Aqui o Romarinho Atacante da equipe Do Cruzeiro Rapaz Quem fala que é sorte Fazer um golaço Tem que ver você Fez um golaço O jogo passado E hoje mais uma vez Um golaço Primeiramente Fala do jogo E esse gol Como é que é? Duas vezes Ali o raio caiu Duas vezes E um golaço Parabéns rapaz Obrigado Graças a Deus Nossa equipe Pode fazer um bom jogo Agradecer a Deus Hoje é dia das mães Pude dar um presente Descer aí pra minha mãe E agora é descansar Pensar no próximo jogo Foi um jogo bastante cotobado Cheio de confusão Mas hoje é um dia de paz Dia das mães E feliz pelo gol Mais uma vez Sobre o jogo O jogo era pegado O tempo todo A marcação forte Dos dois lados No finalzinho Se rola essa confusão Expulsão pra cá Expulsão pra lá Final do jogo 2x2 Como é que o Cruzeiro Analisa o placar Na sua opinião E como é que o Cruzeiro Vai se preparar Pra jogar fora de casa agora? Placar bom Tem mais de 90 minutos Começa tudo 0x0 de novo Sei que a gente Tinha que sair Com uma vantagem aqui Estamos jogando em casa Mas infelizmente Não aconteceu Vamos se preparar bastante Pra próxima decisão Semana que vem Esse erro no finalzinho Empurra pra cá Empurra pra lá Confusão Expulsão O que o Romarinho Que eu ouvi Tá zen né rapaz Tirando o time do Cruzeiro De maneira correta Pra ter mais um jogo O que você analisa Nesse final de jogo Romarinho? Complicado Complicado Acho que a habitagem Complicou um pouco o jogo Nas duas partes Pra mim Não houve motivo algum Pra cartão vermelho Tanto pro meu jogador Que só foi falar com ele E pro jogador deles Também o Kaique Não fez nada No meu ponto de vista Eu não vi agressão Nenhuma do Kaique O árbitro relatou Que ele me agrediu Pra mim No meu ponto de vista Eu não vi isso Mas é difícil A arbitragem hoje Realmente complicou bastante O que era pra ser Um baita jogo E acabou o jogo Faltando cinco minutos Eu nunca vi isso na minha vida Parabéns pelo jogo Obrigado Bom final de semana aí Feliz dia das mães Bateu um papo Agora durante o jogo Eu acho que a gente Eu acho que a gente Teve mais chances Acho que a gente Merecia a vitória aqui A gente Saiu perdendo um a zero Conseguimos virar o jogo Dois a um O time estava melhor no jogo Desde o começo O time estava melhor no jogo Então a gente agora Vai decidir na casa A respeito desse Desse acontecimento aí Eu acho que Eu acho que a arbitragem Pecou um pouco Eu acho que Faltava dois minutos Não precisava de tudo isso daí E acabou nos prejudicando O Kaique Com essa expulsão E vai prejudicar a gente Lá no jogo De volta lá A gente precisa muito dele Mas enfim Fazer o que Não tem outra saída Vamos decidir na casa Para o torcedor do Pinhãozinho O empate aqui Agora vamos pensar No jogo de volta O retorno do Pinhãozinho Convocar o pessoal A torcida comparece lá Como é que vai estar O torcedor preparado Para esse grande jogo Dois a dois aqui Já foi três a três lá Ou seja É jogo de muitos gols Não é jogo de muitos gols Dois times bem O ataque principalmente Dos dois times muito bom Inclusive Quando o Kaique está atuando A referência nossa É o Kaique Que já é vice-arquilheiro Do campeonato Então a gente convida Todo mundo lá de Pinhãozinho Para poder participar Do jogo de volta Lá que é sábado O jogo está marcado para sábado E vamos tentar A classificação na casa Vamos correr atrás De tudo isso aí Preparar o elenco Cuidar de todo mundo Que está lesado Tem algum jogador Que machucou A gente tem o Dandão Zagueiro que volta Da expulsão Então a gente vai Fazer o possível Para pôr os melhores em campo Para tentar a classificação Da final aí Parabéns Boa sorte Obrigado Eu que agradeço Conversar com o comandante Da equipe do Cruzeiro O Mi Cruzeiro jogou em casa Contra o Pinhãozinho Grande Jogo 2x2 Na sua concepção E opinião O que de bom é E o que de mal é Para o Cruzeiro Esse resultado A gente tem que tomar Cuidado Tomar lição De um jogo Dessas aí A equipe saiu na frente Acho que começou bem a partida Mas depois começou A dar espaço A equipe do Pinhãozinho É um time rápido Que toca de um ou dois toques Na bola Então a gente tem que tentar Ocupar melhor esse espaço Aí eu comecei no intervalo Com a nossa equipe Eu acho que voltou Voltou até que melhor Na partida Tomou um gol na hora errada Mas teve força Para reagir Eu acho que O fato de jogar em casa Jogar fora Acho que não é muito Porque o Cruzeiro Não tem campo Jogando praticamente Todas as partidas fora Então a única diferença É que vai jogar Na cidade de Pinhãozinho Mas eu acho que o campo Lá também é bom Para as duas equipes É um ótimo estádio lá Então eu acho que Não Está em aberto Teve um jogador expulso Eu sei que é muito cedo Para falar disso ainda Mas já tem na cabeça Um time para jogar lá Joga igual aqui Vai para cima do Pinhãozinho Segura mais Como é o Cruzeiro Jogando fora de casa? Eu vou analisar Vou sentar agora com calma Em casa Analisar como foi a partida Tenho que pensar No que aconteceu Nos prós e nos contras Nós acabamos terminando O jogo com quatro atacantes Praticamente Mas a gente sabe Das dificuldades Que nós vamos encontrar lá É uma bela equipe De Pinhãozinho O Fernando Infelizmente foi expulso Eu acho que Um lance infeliz Na arbitragem Vai fazer falta É um jogador Que tem qualidade A qualidade do passe Se coloca bem em campo Mas eu acho que Quem entrar Vai dar conta do recado Eu não tenho dúvida Que os meninos Que estão junto No banco Também tem força E poderiam estar jogando Também no lugar de qualquer um Um tempo Não falar da arbitragem Né Mi? Houve principalmente No finalzinho do jogo Durante o jogo Algumas reclamações Das duas equipes Mas no finalzinho Principalmente Expulsão de um jogador Do Cruzeiro E um jogador do Pinhãozinho Onde os dois times Saíram chateados Com a arbitragem Você foi expulso também Na sua concepção O que que pecou A arbitragem no jogo de hoje? Ah É arbitragem Cara É difícil falar A única coisa que eu tenho Que ressaltar É o seguinte Eu acho que tem que ter Um olheiro da liga Junto Olhando dentro do campo Para ver o tratamento Que o árbitro A mesma educação Que a gente tem que ter Com o árbitro O árbitro tem que ter Com a gente também O primeiro lance Que eu questionei O lance do árbitro O árbitro já veio me ameaçando Falou que se eu falasse Um A ele ia pôr para fora No lance que eu fui expulso Eu apenas reforrei para ele Que meu jogador Tinha sido seguro Mas nada Não falei nada Não sei se pegou o som Se não Pode ver Aí ele já veio Com aquela antipatia De ele expulsar É um juiz fraco Falar bem a verdade Precisa ser um juiz fraco Não teve controle do jogo Em nenhum momento Não teve critério Eu acho que agora Está na hora De a gente também Começar a falar a verdade Os caras cobram Da nossa postura Você vê aí Entre jogadores Um contra não teve nada Eu acho que na verdade É o juiz que se embananou Com a partida Eu só tenho Só tenho a lamentar A gente erra Eu fui expulso Eu vou responder É normal Eu tenho que assumir meus erros Mas eu gostaria muito Que a Liga tivesse alguém Também para punir Esse arbitragem Quando erra também Parabéns aí pela sua equipe Pelo bom jogo do Cruzeiro Boa sorte no jogo de volta Lempiãozinho Eu que agradeço Eu agradeço E ao trabalho de vocês Que sem isso Acho que o Amador Não se perde muita força E vamos trabalhar Essa semana Conversar com a diretoria Para juntar os carros Dessa partida aqui Para criar força Está em aberto Vamos buscar O Cruzeiro vai lutar Até o último minuto Vai chegar? Não sei Vai depender da partida Que a gente fizer lá Mas eu só tenho a agradecer Ao pessoal do Cruzeiro A recepção A diretoria E pedir para a torcida Nos ajudar Agora Acho que agora É o momento mais importante Que a gente precisa Fora do campo Quando os jogadores Precisam do resultado A torcida Acho que vai ser importante E a torcida E a torcida E a torcida